Missa de São Pedro e São Paulo Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Santos que regaram a igreja com o próprio sangue e combateram o combate de Cristo, congregando a família de Deus. E ligamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ator missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco, todos de pé para recebermos o nosso celebrão. Alegre vamos na casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos regras do Senhor e seu amor nos convosco pelo amado. Ele é a luz que ilumina seu povo com segurança e na salvação. Alegre vamos na casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida a sua mesa sentar e partilha conosco o seu plano. Alegre vamos na casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que é o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor. Em um instante de silêncio, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Cantemos a misericórdia do Senhor. Eu confesso a Deus e a vós irmãos. Tantas vezes peguei e não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitude e opções. Por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Amém. Peço a Virgem, Maria, a nossa mãe. E a voz, meus irmãos, oubei por mim. Há Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão Por seu amor, tão grande amor Senhor piedade, Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor piedade, Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Deus Pai, livre e misericórdia tenha compaixão de nós Pai que nos perdoa e nos nossos pecados, nós convidamos a vida eterna Amém Ouvemos cantar Amém Glória a Deus dos altos céus Paz na terra aos céus amados Acordou com o rei celeste, pois que forão libertar Amém Glória a Deus, lá no céu e paz aos céus amém Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bem dizemos Amo, glória ao vosso nome Vosso e glória agradecemos Glória a Deus, glória a Deus, lá no céu e paz aos céus amém Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, lá no céu e paz aos céus amém Pois que estás junto do Pai, pois que estás junto do Pai, como nosso intercessão Acolhei nossos pedidos, atendem nosso clamor Glória a Deus, lá no céu e paz aos céus amém Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, lá no céu e paz aos céus amém Glória a Deus, 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 lá no céu e paz aos céus amém Glória a Deus, 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 lá no céu e paz aos céus amém E que nos deixaram Pessoas que participaram Das celebrações aqui na Paloma E que fizeram a sua passagem Durante esse tempo difícil Esse tempo de pandemia Queremos trazer presente Nessa oração Todas as pessoas Que desejariam estar aqui Mas por meio Por uma reserva Também ficam em casa Se guardam e se cuidam Todas as pessoas Que nos pedem oração E que rezam por nós Ó Deus Que hoje nos concedeis A alegria de festejar São Pedro e São Paulo Concedei a vossa igreja Segredos e ensinamentos Desses apóstolos E nos deram as primícias da fé Ó nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Aceitamos os santos A palavra de Deus Liturgia da palavra A perseverança na fé E o testemunho A cerca de Jesus O Filho de Deus Foram suficientes Para vencer os desafios Diante das perseguições Ouçamos com bastante atenção As leituras Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias Naqueles dias Com quatro soldados Vigiaram a porta da prisão Vigiaram a porta da prisão E o anjo E eles saíram E logo depois O anjo deixou Então Pedro caiu em si E disse Agora sei De fato Que o Senhor De todos os temores Me livrou Me livrou O Senhor Me livrou Vigiaram o Senhor Deus Em todo o tempo Seu louvor Estará sempre Minha boca Minha alma Se gloria No Senhor Que ouçam os humildes De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo, agradeci ao Senhor Deus, exaltei-os todos juntos no Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. E de todos os... E de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-nos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor libertou-me todo o mundo. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem a tampar ao redor dos que teme e o salva. Provai verde, consuável é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo, Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora, está reservada para mim a coroa da justiça, quem o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o Seu reino celeste. A Ele agora, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estou me dando para a palavra. Aleluia! Aleluia! A minha alma abrirei! Aleluia! Aleluia! Cristo é meu Deus! Aleluia! Aleluia! A minha alma abrirei Aleluia, aleluia Vivo e escuro meu rei Aleluia, aleluia A minha alma abrirei Aleluia, aleluia Cristo é meu rei O Senhor esteja convosco Ele está com ele em nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia e de Felipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens Você é o filho do homem Eles responderam Alguns dizem que és João Batista Outros que és Elias Outros ainda que és Jeremia Do amor dos profetas Então Jesus lhes perguntou E Vós Quem dizeis que eu sou Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O Filho do Senhor O Filho do Senhor O Filho do Senhor Respondendo Jesus lhe disse Tudo que tu desligares na terra Será desligado nos céus Tudo que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra da Salvação Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Aleluia 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 Cristo Cristo é Meu Rei Reabrir Novamente a igreja No dia da festa de São Pedro e São Paulo É também a gente prestar uma homenagem A cada filho dessa paróquia que partiu Que desejaria ter atravessado essa pandemia E que desejaria hoje também conosco Que Deus está dizendo Eu venci Eu estou aqui Eu perguntei isso aqui Quando pensamos Como seria essa reabertura Nós padres também Ficamos com medo Outros nós ficamos assustados De como seria a volta E como faríamos essa volta E como seria viver esse novo momento A partir dessas reações Na verdade a gente ainda continua Se perguntando E vemos que Nos readaptar Um novo jeito de celebrar Pelas mídias sociais E levar o Evangelho A Palavra de Deus Aqueles que no seu isolamento Na sua casa escutavam essa palavra Por isso que essa liturgia de hoje Ela ganha um sentido especial para a vida da gente Da nossa volta Na nossa encontro com Jesus Na nossa entrega Ao Senhor que nos chama de ver Essa espiritualidade nova Esse momento novo Alguns autores dizem Que nós Somos chamados A entrar no deserto E esse é o deserto Que nós entramos Não é verdade? O deserto E no deserto Nós somos chamados Sempre digo Nas celebrações A fazer o nosso encontro com Deus Mas também No deserto Nós somos chamados A fazer o encontro com os demônios também Porque foi no deserto Que também Jesus Foi tentado pelos demônios E quantos demônios Tentam a vida das pessoas Nesse deserto Nesse tempo de pandemia Nesse momento difícil Quantos demônios Têm falado na vida de cristãos Quantos demônios Têm Infelizmente Infectado A mente A memória de cristãos E que precisam Ou seja Se deixar curar Por isso Nessa solenidade Nós chamamos O primário Pedro Desses dois discípulos Queridos da igreja Pedro e Paulo Um Pedro chamado Jesus Aquele O qual Jesus confia A igreja O qual Jesus Dedica Para que ele Cuide Da igreja E assim possa Conduzir O povo de Deus E o outro Que também É chamado De forma diferente Amém No meio do pecado E ali É chamado A fazer a missão E se torna Um grande missionário Da igreja Porque abre E percebe Que a evangelização Só é dentro do tempo Mas nos convida A sair do tempo Para ir ao encontro do outro E evangelizar fora E faz a sua missão Justamente desse jeito Evangelizando fora Quando visita Todas as cidades E chega Ou seja Em muitas cidades E faz com que a pregação Do evangelho de Jesus Chegue a muitas pessoas Nos ensina Que nós também devemos Fazer isso E que nós muitas vezes Somos convidados A sair Os dois discípulos E também tem características Semelhantes Semelhantes Naquilo Que está sendo celebrado No dia deles Todos os dois Na liturgia de hoje Nos apresenta Que estão presos Interessante Que a forma teofônica Ou seja Como é Dada A cada um de nós A manifestação De Deus hoje Nos apresenta A característica De cada um deles Pedro Preso Que agora vai ser apresentado Como prêmio Não é Prendemos Como se dissesse Prendemos a cabeça Prendemos a cabeça Então vamos Colocar lá prêmio agora E matando Os outros vão desistir Vão deixar de seguir Jesus Cristo E vão perceber Que isso é um caminho errado Era uma forma de querer calar O cristianismo nascento É os cristãos Que se dedicavam Ao testemunho de Cristo A vida de Cristo Por isso O preso Pedro com certeza Dentro da prisão Imaginava O que seria Do seu futuro Da sua vida E muitos questionamentos Essa prisão de Pedro Traz para nós algumas coisas Que são características Da igreja Nascentes E que nós somos chamados A viver também Nos dias de hoje Primeiro o que estimula Não desiste Ele permanece Firme E Não faz Oposição A perseguição Nem resistência Nem a prisão Mas ele vai Se deixa conduzir Porque é a mão de Deus Que está sobrevendo Como nós temos agora Nós somos chamados A não resistir As percepções Somos chamados A não resistir A tudo aquilo Que muitas vezes O respeito é contrariar A nossa fé A doutrina Do Deus Dentro da nossa vida Naquilo que nós somos Naquilo que nós somos Naquilo que nós queremos Para a nossa vida Mas nós somos chamados A fazer a nossa experiência De Deus também Na perseguição Em tudo aquilo Que é adverso A tentar nos tirar Do caminho De Deus Por isso eu deixo em tudo Segunda característica De Pedro Nessa prisão também É justamente Mostrar uma igreja Unida Ele estava preso E por saber que estava preso Os outros seguidores Se unem em oração E rezam por Pedro Ou seja A igreja é chamada A rezar por ela Podemos cair na tentação Muitas vezes Esquecer da oração E a primeira igreja Que nós temos É chamada igreja Doméstica Família Nossa casa Que deve ser também Um lugar Templo de oração E que nós não podemos esquecê-los Quantas igrejas domésticas Estão formadas Nessa pandemia Quantas igrejas domésticas Estão rezando Sozinhas E que precisam Da nossa unidade Nesse momento de oração Esse testemunho de Pedro Essa prisão de Pedro Nos mostra também Essa garantia Ou seja Quando o povo se une Para rezar por Pedro E o interessante É que quando a gente reza Com o livro Deus escuta a oração A leitura nos mostra Isso Deus ouve a oração do povo E envia o seu anjo Para libertar o povo Ali As correntes caem E Pedro Estasiado Até o família Ou seja Na presença de Deus Um anjo Que vem libertado Não consegue entender O tamanho de tudo O que está acontecendo Assim também é na nossa vida Quando somos libertos Assim também é na nossa vida Quando acreditamos Assim também é na nossa vida Quando cremos Que o Senhor pode fazer Algo por nós É preciso se deixar conduzir Por ele Pelo seu valor Pelos seus anjos Que também venha A nossa vida Que também venha O nosso encontro Ali o Pedro Se deixa conduzir Terceira característica Quando ele dá glórias A Deus Ele reconhece A glória De Deus em sua vida E se deixa conduzir Para fora E volta Para os seus E volta novamente Para a evangelização E volta Para revelar Que ninguém pode Parar A palavra de Deus Ou calar A palavra de Deus Por mais Que tentemos Contra ela Por mais Que queiramos destruí-la Por mais Que queiramos persegui-la E por mais Que queiramos caçá-la Tem para nós Portanto é a reverência De todos E nós devemos Criar, acreditar, buscar O testemunho de Paulo Vem diferente do de Pedro Na carta de Módulo Pedro deixa para nós Paulo deixa para nós O testamento espiritual O qual nós somos chamados A viver em toda a nossa vida O testemunho O qual Somos chamados A experimentar A força de Deus Que age em nós É aquela leitura final Nós temos que fazer O fim da nossa vida Que é quando a gente Estiver ali No momento da nossa entrega Poder dizer Como disse São Paulo Esse testamento espiritual Combati-se O bom combate Fiz a corrige Guardei a fé E agora Espero Ouro e perecido Experimentar a glória de Deus É o testamento É o testamento De uma vida É o testamento De uma entrega É o testamento De quem de fato Fez a experiência profunda Do evangelho de Jesus Cristo Na sua vida Nos seus alvos Nas suas atitudes E vivenciando tudo isso Poder experimentar Cristo na sua cara Eu dizia ontem a tarde aqui Uma coisa interessante O autor Escrevendo sobre São Paulo Ele diz assim Que a conversão de Paulo É como se Jesus Estivesse aqui em cada A alma do seu corpo É essa a experiência De quem se encontra Com Deus Quando a gente se converte De verdade Do mundo As coisas do mundo Daquilo que tenta Nos tirar da presença De Deus É como se Deus Arrancasse a nossa alma Do mundo Essa experiência De São Paulo Traduz aqui O que ele diz No seu testamento espiritual Nessa leitura Para a vida da gente hoje E aqui também Paulo Está preso Entrega as autoridades Aguardando o julgamento Aguardando o momento Em que seria Decapitado Ou seja E a sua cabeça Decapitada E mesmo assim Ele dá glórias a Deus E mesmo assim Ele reconhece a glória de Deus Ele podia muito bem Estar desesperado Em sofrimento Mas não Ele se entrega Ele se coloca Na presença de Deus E diz Combate-me Senhor Guardei a fé Ou seja Está em Tuas mãos Senhor E eu Te agradeço Por isso Está em Tuas mãos Porque eu sei Que cumpri a minha missão Está em Tuas mãos Porque eu sei Que me entreguei O momento todo A Ti E fiz a Tua roupa Por isso Combatei Com a combate E São Paulo Todos sabemos Que é como foi o início Da sua vida Ou seja Ele que perseguia os cristãos Ele que não tinha Uma vida voltada Para o Evangelho de Jesus Ele só conheceu Jesus No momento em que Jesus Aparece para ele Depois nos dá Ou seja Essa experiência maravilhosa E quem lê Hoje as cartas de São Paulo Como Santo Agostinho Se converte Santo Agostinho A conversão dele Se dá na leitura Das cartas de São Paulo Em um versículo Que mudou a sua vida Mudou a sua história E ele se tornou santo Teólogo da igreja Um dos maiores escritores E bispo Por isso que São Paulo Nós disse Esse testemunho santo Que é preciso E a gente sai Na evangelização No seu serviço De evangelização Converteu muitas comunidades Levou muitos A um modo com Deus E isso é testificado E é escrito para nós Nas treze cartas Que nos escrevia Por isso Duas colunas da igreja Que nós somos chamados A ler espiritualmente Em nossa vida E a procurar Com eles Fazer essa experiência Do Cristo Vivo e ressuscitado Sem medo Nos livrando Ou seja Nos pandemônio De tudo aquilo Que tenta nos tirar Da presença de Deus Só assim nós vamos entender O sentido Desse evangelho Também na vida da gente Tão rico Que tem duas dimensões E duas partes A primeira Cristológica Nos apresenta Jesus E a pergunta fundamental Para a nossa vida Quem dizem os homens Que sou Quem dizem Que sou eu É como se perguntassem Essa tarde A cada um de nós Quem eu sou Para você Quem eu sou Quem é Jesus Para você Quem é Jesus Para a sua vida Assim como Assim como Jesus Se dirige Aos discípulos Aos apóstolos Para fazer essa pergunta E se dirige A cada um de nós Essa semana Quem eu sou Para você Quem eu sou Para a sua vida A quem você Dá mais ouvido Ao mundo As coisas do mundo Aos fantasmas Que tentam Que tirar Do meu caminho No amor É quem eu sou Para você Inspirar Pedro vai dizer Que o é O filho De Deus Viva E Jesus Vai dizer Para ele Bem aventurado A este Pedro Porque não foi O homem Que revelou isso Mas o meu próprio Pai Deixar nos céus Bem aventurado Seremos nós Se como Pedro Pudermos Também Dar essa resposta Ao qual O Brasil Um dia Peço a Deus Que o é Bem aventurado Seremos nós Se um dia Diante dele Que o julgará Pudermos dar também Nesse testemunho Daquilo que ele Representa Para a nossa vida E para a nossa história E para aquilo Que nós Encontramos Com o nosso caminho De conversão E de busca dele Constante Sim Porque a vida É uma busca Constante dele Bem aventurado Seremos nós Se não Respondermos Com os homens Que desconhecem Jesus Que ainda Não experimentaram Jesus Na sua vida E são aqueles Que disseram Diz que tu és João Batista Que és Elías Que és algum Dos profetas Aqueles que não Experimentaram A mensagem E não viram Nos pilar Nas atitudes De Jesus Em tudo que ele Realizou A presença Viva de Deus É isso Nós somos chamados A experimentar A descobrir E a deixar Que Deus nos conduza Nesse caminho Por isso Que és Segunda dimensão Segunda parte Nesse evangelho É nos demonstrar A dimensão Eclesiológica A igreja Presente Também Em Jesus Cristo Na pessoa de Pedro Por isso Que Deus Tu és pedra E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja O que estou Desde ligado no céu Será de Jesus O que estou Desde ligado na terra Também será ligado O que estou ligado Será ligado O que estou Não ligado Também não será aberto Ou seja Nós vemos O poder Colocado nas mãos De Pedro Isso é chamado A celebração Do primário De Pedro Jesus confere o poder Para quem tem Continuidade A missão Mas Jesus faz isso De qualquer jeito Não Antes cura O coração de Pedro Porque quem quer Servir a Jesus Cristo Tem que se deixar Segurado Principalmente o coração Quem quer Servir a Jesus Cristo Tem que deixar Que o Espírito Dele age a nós Para que nós Possamos servir Melhor E mais Com a nossa vida Com as nossas Aventuras Com o nosso Testemunho Voltado para ele É por isso A probabilidade De ser Evangelical A vida da gente E ali A resposta É o sexto O poder O inferno Não poderá vencer É a promessa De Jesus Para que nós Entendamos Que aquilo que é Criado por Deus Não pode ser Destruído por um homem Por mais que eu Tenho Que é aquele Que nós assistimos Hoje Quem mais Tem que destruir Esse beijo É o próprio homem É o próprio Senhor E mais Deus Mostra A sua força A sua presença No testemunho Dos santos No testemunho Daqueles Que estão a serviço Daqueles que servem Com o coração Com a vida E procuram Viver isso No testemunho Com o coração Com a vida Por isso Somos desafiados E hoje De modo especial A rezarmos Por aquele Que é o Sucessor de Pedro Papa Francisco Em tempos de pandemia Também somos chamados A rezar pelo nosso Papa O Papa Nessa pandemia Nos deu Duitas lições Uma delas A atitude corajosa De fechar o Vaticano E naquela Sexta-feira Santa Praça De milhares Milhões De pessoas Celebrou Sozinho E olhou Para Cristo Naquele momento E resolveu Todas as coisas A coragem Daquele homem Que é perseguido O homem De um pulmão Só Uma saúde Fragilizada Que está sendo Caçada Por católicos Que ainda não Compreendeu A essência Do evangelho Que ainda não Compreendeu A essência De viver O cristianismo Está sendo Caçada Por aqueles Que vivem Infelizmente Para o dinheiro Para o capitalismo Só pensa No consumismo Só pensa No enriquecimento E esquece Da mensagem Que aquele homem Simples Trouxe No dia Que assumiu Seu pontificado Eu não tenho Nem ouro Nem prata Mas o que eu tenho Os dois Enfim Nos apresenta Jesus Assim Como Jesus Faz a pergunta A tempo Nós temos Que hoje Também Rezadores de homem A segunda dimensão Por isso Dois homens Que celebramos Em duas histórias Um Saindo de bedside Pescador Sim Pedro O que é chamado Ao serviço Ser pescador De homem E assumiu Uma grande missão Congregar A igreja de Deus Reunir O povo de Deus A partir Dos discípulos E nos ajudaram A nos encontrarmos Com o Evangelho De Jesus O segundo Nos chama A sair Em missão Em busca Do outro E levar também Esse testamento espiritual A vida de Jesus Para que a gente Aprendendo A vida de Jesus Possa estar Com a Cristo Com a vida Com aquilo Que nós somos E aí Ou seja Entendemos Tudo Para a vida da gente Por isso Que essa semana Todos nós Somos chamados A fazer essa experiência Da palavra de Deus A primeira Ficou clara Para a gente Na primeira leitura E durante essa semana É preciso Que cada um de nós Possamos perceber Que somos Uma igreja Oramos Igreja E reza Nós somos Chamados a rezar Para a igreja doméstica Todos os filhos Que estão sofrendo Com medo Em casa Todos os filhos Que se sentem Sozinhos Com medo Em casa Desta doença Das perseguições Dos seus medos E tudo aquilo Que causa A intranquilidade Dessas pessoas É o que Pedro Nos ensina Nessa primeira leitura E que o povo De Deus Nos ensinou Quando reza O que ele Se assim fizermos Deus enviará Os seus anjos Para libertar Também A cada um de nós E é o que nós Mais queremos Que tudo volte A normalidade A segunda coisa É o testamento Espiritual de Paulo Para a vida da gente Cada um de nós Que celebramos Somos chamados A guardar A fé Muitos cristãos Perderam a fé Muitos cristãos Andam se afastando De Deus Muitos Andam perdendo O caminho Ou seja Para o mundo Então é preciso A gente se reencontrar Normalmente com Deus O chamado Para cada um de nós É combater O bom combate Fazer o caminho E guardar a fé Também durante Essa semana Não perca a fé Não escuta Os fantasmas Não escuta Os seus medos Aprenda Em Jesus Cristo A descobrir A força Que há Com você E que você Precisa abraçar E por fim E por fim Ouça Onde É preciso Que você Faça uma verdadeira Descoberta De quem É Jesus Para você O que Ele significa E se Ele está Assinando Para você Por isso Que Deus Nos ilumine Que Deus Nos ajude A realizar Essa semana Por todos Aqueles Que voltam Por todos Aqueles Que veem O nosso encontro E por todos Aqueles Que veem A nossa vida Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Reino Em Deus Pai Todo Deus Todo O nosso encontro A nossa vida Que veem O nosso encontro Que veem O nosso encontro Que veem O nosso encontro Que veem Nasceu Na mente Maria Apareceu Pois Consulhado Foi O indicado Novo Dissecutado Desceu A mansão Dos mortos Desse Doam O terceiro Dia O dia O céu Está Sentado Direito De Dois Paz Todo Poderoso Vem o Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na reição Dos pecados Na resurreição Da carne E na vida E na vida E na vida Amém Irmães e irmãos Dirijamos Confiando Nossas preces Comunitárias Ao Deus Nosso Pai Dizendo Jesus Atendei Senhor A nossa prece Todos Senhor Vós Exelaste Por Feito Confirmai Na fé Na vossa igreja Para que Não esmoreça No testemunho Diante dos Desarvios De hoje Nós Vos Podamos Vós Que Confirmaste Espeito No primado Da igreja Iluminai E proteger O Papa Francisco Os ministros E os servidores Das comunidades Nós Vos Rogamos Vós Que Chamaste Pedro E Paulo Continuai Convidando Mulheres E homens De boa Vontade Para o Serviço Do vosso Rei De paz E justiça Nós Vos Rogamos Vós Que Libertaste Os Apóstolos Da prisão Protegei E acompanhai Os Missionários E Todos Vossos Discípulos E Discípulas Que Atuam Em Lugares Do Conflito Nós Nos Rogamos Vós Que Prometeste A Vida Eterna Aos Vossos Fieis Acolhendo Nosso Rei Nossos Falecidos Cada Um Adora Põe no Coração Seu Querido Nós Vos Rodamos Reza Também Para aquelas Pessoas Que te Pedem A oração E rezam Por você Especialmente Aquelas Pessoas Que Conhecemos Que Sobrem E que Estão Passando Por Um 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 Difícil Na Vida Acolhem Senhor Nosso Deus Nossas Preces E Vos Dirigimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Deutologia Eucarística A Eucaristia Será Para Para Nós Pontes De Alegria Se Estivermos Com Os Apóstolos Disponíveis Para Os Nossos Irmãos E Irmãs Amém Ao enfim te apresentamos deste altar, como sinal que tu recorres nossas ofertas, tudo o que só deixamos aqui. Ao enfim te apresentamos deste altar, como sinal que tu recorres nossas ofertas, tudo o que só deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue, vem se transformar. Não há limite para o amor, tem grande forma também minha vida. Ao enfim te apresentamos deste altar, como sinal que tu recorres nossas ofertas. Tudo o que só deixamos aqui, é um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue, vem se transformar. Vem se transformar também minha vida. 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 primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-nos o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a outra família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje, por toda a terra, igual a federação. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Onça e Dele, chamei a nós associados aos seus louvores cantando juntos a uma sombra. Santo, santo, santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra 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 Abençoeis O céu e a terra 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 André O céu e a terra 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 Mas de hoje está por vir Também do José Alberto de Lima Primeiro Aniversário de falecimento Rita de Arruda E Silva Rita que faz Santa Gésionia E Silva Que hoje completa dois meses de ser falecido Ana Maria Lima Barros Bendice Carneiro Campego Paulo Livramento Hamilton José Batista E Dilma Luciano dos Santos Só uma conversa Hoje em dia são Ana Maria E as intenções que estão Em nossos corações As pessoas que nós Amamos, queremos bem, mas que já partiam Das nossas vidas Para aqueles queridos Que congregavam Doce O que eles Que moram no santo Partiram desta vida Marcadas com um sinal da fé A eles e a todos que adormeceram no Cristo Concedem a felicidade A luz e a paz Lembrai-nos Lembrai-nos E a luz e a indecenceria Anastácia Em todos os vossos santos Por Cristo Senhor Concedem-nos 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 o convívio dos eleitos Concedem-nos o convívio dos eleitos Por ele Por ele não se sabe E distribuí-los entre nós Levanta a sua mão direita para o céu Vamos ofertar Jesus Amém Com o Cristo Com o Cristo Concedem-nos o convívio dos eleitos E o triunfo Toda honra e toda glória, a glória e para sempre Amém, 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 amém Amém, 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 amém E a Deus, pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, do Evangelho de Jesus Ousamos dizer e rezar para aquelas pessoas que nos pedem oração e que rezam por nós Especialmente as que vivem um momento especial do seu tempo E lhe confie Para nós Vem cá nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso que cada dia nos dá hoje Perdoai a nossa profeta Assim como nós perdoamos a quem tem ofendido Não deixe cair de caução Amém, amém, amém E bravo todos os malos ao Pai Dá-nos hoje a vossa paz Para que a idade para a vossa misericórdia Sejamos sempre vivos do pecado e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Guardamos a vinda do Cristo, o salvo da vontade Glória a Ele, glória a glória para a fé Senhor Jesus Cristo, licença aos vossos após o Pai Que os deixam paz E o jovem amém a Pai Não olheu os nossos pecados Mas até que a idade para a nossa igreja Dá-nos segundo o vosso desejo A paz e a glória Nós que somos de Deus como Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os outros Amém 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 Liberdade, liberdade de nós Cordeiro de Deus que criais o pecado do mundo Tem liberdade, tem liberdade Tem liberdade, liberdade de nós Cordeiro de Deus que criais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor Dá-nos a paz Pedro disse a Jesus Pelo vivo, mas o Evangelho já escomou Mas Pedro, que sou o Evangelho É ficarei na minha igreja Eis aqui Jesus O pão descido do céu O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Corpo e o sangue de Cristo nos guarde sempre Para a vida eterna Uma orientação Todo mundo respondeu com muita fé agora o amém Foi? Então a Eucaristia está sendo entregue Segundo o decreto de modo silencioso O lixo vai entregar você a Eucaristia Não vai precisar dizer que o Cristo Você recebe, vem de mastra Recebe, tira mastra com nunca E retorna para o seu lugar Então teremos Três filhos Que já podem ser formadas Uma péssima Os padres e os padres de início Vão ficar no quadradinho vermelho E vocês ficam em fila Nessa Eucaristia vermelha Obedecendo à distância Tá certo? Tchau 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 Vejam Eu andei pelas vidas Apontei as saídas Como o Pai me pediu Portas Eu achei maravilhas Eu morei as feridas Como nunca se viu Quando fomos Também nós Que brilha a tua luz Fala Senhor A nossa faz E nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser Assim Que o bom da vida Nos livros Do nosso Vê Veja Fiz de novo A aventura Nas raízes da vida Que meu Pai vê melhor Luzes Nossa voz E nossa voz E nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser Assim Que o bom da vida Do inimigo Do inimigo Do inimigo Do nosso Eu não Eu não Quero escravo Que o bolinho Me retrai Fala Fala Senhor Que o bom da vida Que o bom da vida Do inimigo Do inimigo Do inimigo Do inimigo Pois o pai Do inimigo Fala Fala Senhor Que o bom da vida Do inimigo Do inimigo Do inimigo Do inimigo Do inimigo vejam eu andei pelas filhas abordei as saídas como o pai me pediu portas eu achei para mim eu curei as feridas como nunca se viu por onde fomos também nós que brilha tua luz fala Senhor a nossa voz em nossa vida faz o caminho então conduz queremos ser assim que eu nunca vi no melhor por nós vejam vejam virou a aventura da raiz e da vida que meu pai viu melhor luzes acendem cobrantura para ovelha perdida não medir o Senhor por onde fomos também nós que brilha tua luz fala Senhor a nossa voz em nossa vida em nossa vida passo o caminho então conduz queremos ser assim eu a vida muito igual por nós do Senhor vejam semelho consciência dois caminhos do povo pois o pai que é assim entranas enfrentem a prudência dois que temem o novo qual perigo se tem por onde fomos estando em nós que brilha tua luz fala Senhor a nossa voz em nossa vida nosso caminho então conduz queremos ser assim que eu na vida nos enviou o nosso sim que eu conto a vida do e de glória o nosso sim avia marinha cheia graça ao Senhor convosco em todas as vozes da minha terra e bendito é o fruto do vosso bem que Jesus Santa Maria Mãe de Deus vai por nós pecadores agora e na hora que nós a morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era amanecido ó meu bom Jesus perdoai-me livrai-me do fogo levar as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisam a vossa infinita misericórdia Jesus Maria José nossa família alma de Cristo sangue ovo de Cristo sangue de Cristo água do lado de Cristo paixão de Cristo ó bom Jesus dentro de vossas chaves não perda-lhes o Espírito maligno na hora da morte mandai-me para vós para que com os vossos santos nos douram e com todos os céus dos céus amém oh oremos concedem-nos ó Deus preste o velhinho e venha e tomando na vossa igreja e perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos enraizados no vosso amor sejamos um só coração e uma só alma por Cristo nosso Senhor amém alguns avisos nessa paciência de vocês porque eles estão aqui pronto como vocês viram voltamos e temos algumas responsabilidades a cumprir as cadeiras já foram colocadas dentro do distanciamento que se pega ou seja pelo decreto estadual todas as igrejas só podem operar com 30% da sua capacidade ou seja aqui nós podemos ainda colocar 300 cadeiras foi diminuído voltamos 120 estamos fazendo a experiência claro vamos aumentando o número a cada vez mas sabendo que temos um limite a operar foi pedido e o decreto do acervismo exige de criança de 0 a 10 anos 10 anos pessoas com doenças crônicas permaneçam em casa com a sua própria segurança saúde e também o próprio cuidado também pessoas acima dos 60 anos devem ser também permanecer em casa e ser cuidados pelos seus familiares a igreja não se responsabiliza então nós também não nos animos chegamos em 12 para vir celebrar conosco que vem direitinho protegido com máscara a gente também não vai ou seja ser rude nem mandar a pessoa voltar para casa porque nós temos a consciência e a caridade cristã a cumprir não é verdade? mas nós agora vamos entender mais famílias que vejam a saúde física da sua pessoa do seu querido daquela pessoa que você ama para cuidar dela direitinho e um dos cuidados que nós queremos que todos vocês tomem assim como nós devemos tomar e devemos ser exemplo é a máscara todos aqueles que vêm até aqui devem usar a máscara devem estar de máscara isso deve ser vivenciado por todos enfrentamos algumas barreiras é preciso que a gente diga ainda tem gente que faz resistência o que é infelizmente para nós uma atitude de desrespeito a gente diz isso com sinceridade porque vocês sabem que os tempos exigem isso não estou feliz aqui por estar de máscara nenhum de vocês nós somos de paz e semelhança de Deus gostam de um ponto do outro o sorriso do outro a felicidade do outro mas nesse tempo que a gente usa essas máscaras então a gente pede quem vem quem vem participar quem vem pra cá use a máscara que traga a sua máscara durante todas as entradas vocês viram que alguns cuidados vão ser durmados quem vem vai ter a higienização das mãos e posteriormente também vamos ter um aferidor ali pra medir também a temperatura nas entradas aqui da igreja porque é um cuidado que foi pedido que a gente tomasse com vocês até na própria segurança a gente prova esse ano e aos pouquinhos adaptando esse tempo então quem também tiver seu álbum gel pequenininho na sua casa quiser trazer pode trazer é uma forma da gente cuidar um dos outros em termos esse cuidado logo que vocês saírem vocês viram que infelizmente o número de missas a gente ainda está pensando de acordo com aquilo que vai vem que vamos vendo durante as celebrações a gente já vai pensando como serão as próximas então de manhã um pouco mais de pessoas agora a tarde devido a chuva a gente está tudo diminuindo um pouco porém no próximo domingo a gente perceber que vai ter muito mais gente então nós teremos que aumentar o número de missas até para garantir a saúde física de cada um de vocês e aí para esse primeiro momento temos missa às 7 da manhã no domingo e às 17 horas sempre que a missa está às 17 horas do domingo e das 19h30 da quinta-feira são transmitidas pela Pascom que vem fazendo esse trabalho nesse momento para levar o Evangelho já dentro da casa de vocês e as transmissões da Santa Missa para a família de vocês também teremos missa sempre na primeira sexta de cada mês como também todos os sábados teremos a volta da missa normal aqui também neste espaço que já teve tanta celebração em comigo e tem um dia linda que vocês conhecem mais do que eu e cheguei a outro tempo então por isso que a gente conta com essa participação a Capela em São Sebastião também está tendo missa nas terças e nos domingos na terça às 19h30 e nos domingos sempre às 9h30 da manhã também claro o nome de Cadeira Jesus Vivo de acordo com aquele que nos pede o decreto e a lei estadual a igreja católica nossa foi parabenizada porque a gente não quis voltar de imediato era para ter voltado até na segunda passada mas o serviço primeiro preferiu preparar e ter uma conversa com todos os vicariados e preparar cada matriz para que a gente pudesse bem receber vocês com todos esses lugares por isso a gente pede ao sair todas as portas serão abertas justamente para não haver aglomeração como vocês viram nas coletas sempre vai ser passado aquela cestinha em pauzinho assim para manter esse distanciamento porque nós precisamos da colaboração de vocês vocês sabem disso que a igreja vive de doação e é fundamental que vocês doem que vocês nos ajudem pensando nisso também já apresentamos para vocês esses tijolos essas vigas o ferro está lá atrás a areia o barco não estão aqui para enfeitar isso é nada isso significa que estamos em reforma e que precisamos da colaboração com vocês porque a matriz está passando por uma reforma grande não é pequena é grande estamos tornando ela mais bonita a casa de oração para vocês e vocês também devem se sentir responsável também conosco dessa reforma por isso estamos precisando de doação ou seja cimento principalmente quem puder do almoçado de cimento a secretaria para o hotel está sempre aberta das duas da tarde às seis da noite às quatorze às dezoito horas então e quem quiser fazer doação de dinheiro também é pedida para que a gente também possa manter essa obra e tornar essa casa de Deus ainda mais bonita para quando tudo exterminar a gente poder entrar nesse tempo louvar e agradecer você poder dizer assim um tijolo desse foi eu que doei um tijolo desse foi eu que dei para que a gente pudesse dessa igreja cada vez mais bonita então contamos com cada um de vocês viu cada um é importante nessa obra para também connosco a continuidade espero que vocês nos ajudem aqui tá bom queremos agora convidar dois aniversariantes não é isso estão aqui é é e e leva leva é isso é isso cadê o outro as duas isso suba com o carro chega fica aqui na frente convida a igreja a ficar de tempo a gente cantar parabéns para eles para elas e não esquecendo agradecendo o seu Matias que veio nessa força cantar e animar bem-vindo seu Matias obrigado por essa colaboração vou cantar parabéns a você esperada querida muita felicidade muitos anos de vida que Jesus abençoe essa nossa oração que Maria a voz bate dentro do coração é ama senhor é ama senhor é ama sobre esse amor é ama senhor é ama senhor é ama sobre esse amor viva viva os aniversariados tem muita gente que não pode comer bolo na casa dela senão a gente vai lá vai comer um bolo aí fica para terminar uma promessa parabéns muitas felicidades viu o senhor esteja conosco ele é abençoe o Deus todo poderoso e vos deu o fundamento aquela fé proclamada pelos avós do Pedro e sobre o qual se edifica toda a igreja amém ele que vos destruiu pela incansável pregação de São Paulo vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo amém a autoridade que teve a pregação de Paulo vos levem a pátria celeste onde chegaram gloriosamente um pela cruz e o outro pela espada amém 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 sou do Deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém além dele o Senhor seja sempre a vossa força todos uma boa noite um bom retorno às nossas casas e de paz que o Senhor nos acompanha graças a Deus amém 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 amém